e aí galera tudo muito ótimo eu sou o db tudo bem com vocês chega comigo tudo muito ótimo aquela saída hoje não tem correios cara esfriou está fazendo 5 graus aqui passou esses dias aí com temperaturas acima dos 10 graus e hoje veio fazer está fazendo 5 graus galera um alertinha aí pra vocês que comentam meus vídeos um aviso algumas pessoas tá chegando pra mim tá poder você responde o comentário de todo mundo menos o meu na verdade eu tento responder o seu comentário só que eu não consigo eu clico lá faço o texto quando bota enviar ele fica com a rodinha depois ele para não envia o comentário de forma alguma então dá uma uma verificada isso você tá tem alguma configuração algumas pessoas que comentam meus vídeos há muito tempo já me passaram isso que não tá que não tá conseguindo mas eu respondo todo mundo pra vocês podem ver que existe outros comentários respondidos o lord então dá uma olhada aí se tem alguma configuração que possa em que esteja impedindo que você receba comentário vai subir querido tá todo faceira todo bonitão todo peludo no inverno a gente a gente deixa mais o pelo dele subir crescer melhor dizendo e porque fica frio né ninguém sabe como é a temperatura que ele vai aguentando olha só e a gente vai dar uma chegada lá na casa do cai de que a gente vive lá vocês vão ver esse apartamento direto mas vamos almoçar por lá depois eu acho que os meninos vão ficar até a catequese deixa dentro do lá que vamos ver o que é que rola no dia do dia de hoje o que eu vou dar as vantagens desse condomínio que o cara tá morando é porque ele é bem perto do do básico dá pra ir andando realmente mas nessa vantagens que merece ele é perto tem academia perto tem o burro então tem banco tem tem um plaza na real aqui do lado que é bem perto daqui e as meninas estão fazendo o boleto a gente receber as visitas e faltou o que ele esqueceu ó leite moça açúcar e fermento mandavam pra supermercado pra comprar esse negócio é um estrago é porque eu já mandei eles vão mandar no whatsapp aí o que tá precisando o que houve aqui com o seu cinto meu amigo não sei alguém que usou e botou ele errado aí ó tá se mudando aqui ó o controle eu peguei um maiorzinho do que aquele aí né quem sabe que aquele ali deve ser de 15 o que você houve aí rapaz tu é complicado viu é não enganchou aí ó olha complicado viu o cinto aqui pronta agora sentou você pode sair pelo aquele outro aquele outro lado que é vai ou esse ou outro lá eu não vou nem desligar a câmera pra vocês verem o quanto é perto aqui de carro chegar nesse condomínio olha o folgado olha os folgados vendo ó o pessoal não tá nem aí aqui do lado mora um youtuber bem famoso né hein é um youtuber bem famoso mora aqui do lado aqui dele praticamente aqui só vamos aqui pra frente já tá chegando tem uma academia aqui na lateral olha então a localização desse condomínio é muito show é o planeta finic fitness planeta fitness isso aqui eu acho que é a rede de do arnau sós negra não tá nessa rua nem olhou não sei dizer não eu acho que ó tá aguentando muito planeta fitness aqui do lado o marketing basket bem certinho ainda nem 300 metros 300 500 metros olha aí faz dois minutos que eu tô filmando desde a saída da gente lá dentro do apartamento até aqui na frente do marketing basket é pertinho pertinho tem burro tem farmácia tem a farmácia daqui é 24 horas então é bem servido mesmo aqui só encontrar um encontrar um estacionamento que a gente possa descer quase que eu não consigo colocar o cinto coloquei já a gente chegando que horas olha o solzão aí que horas vai lá em cinto eu vim sem cinto desculpa isso galera olha galera então nada a ver aqui com essa história aqui e eu reclamando do cinto dele eu vim sem cinto reclamou do meu e veio sem cinto como é perto da casa dele aqui do lado essa semana a gente tá aí tá chegando aqui uns uma galera de natal também não sei porque eu disse isso olha isso aqui da água da neve derretendo é isso aqui da neve tá derretendo olha o monte lá ainda ali na ponta ainda tem neve galera o pessoal do natal que tá vindo essa semana tô esperando vocês por aqui hein gente pode vim aí na paz que a gente tá só no aguardo daqui a pouco vai ter um grupo chamado natalenses em bosta já tem quantos aqui? vai tem nós tem paleta e juvan tem serjão tem leo serginho tem leo né leo tem tem um monte eu acho que já tem uns 30 cara chegando então vamos lá vamos entrar no marketing vamos vamo Complicado né? Mas vamos lá, ela disse que a TV tinha farmácia Mas tá aberta né? Tá aberta, vamos ver se tem aqui o que ela quer Não adianta, a gente sai de casa só as ligações Compre isso, compre aquilo, compre aquilo Estou dentro do carro, já arrumaram outra loja pra poder ir no caminho Vamos pra onde agora? Dollar Tree Agora é o que? Compre o descartamento É isso aí, e eu consegui comprar cara Eu quero ver Ganhou a noite É, vamos ver né, porque homem comprando coisa de mulher meu amigo Principalmente pintura de cabelo Pera aí É, bota o cinto Principalmente pintura de cabelo Vamos ver se a gente vai chegar mesmo Como é que ela vai dizer disso aqui né? O kit, vamos ver se eu acertei Ela vai dizer que comprou demais Exato Eu não sei vocês, mas a gente nunca consegue fazer nada direito né? Homem eu não sei gente, eu não sei Se você faz uma coisa Aí você não faz direito Não faz, não fez Então vou ser acusado por fazer e por não fazer também Então pronto, ela pediu um leite moço, eu estou levando três É, está levando demais Mas se levasse um Só um Porque não trouxe logo outros Igual quando eu fui pegar o Igual quando eu fui pegar o Você vai levar umas palavras Vamos ler nos comentários Quando eu fui pegar o, como é que diz, o ar-condicionado Era um cinco Aí eu falei, não vou levar só um Vou chegar em casa com esse ar-condicionado da rua Quer dizer que eu sou É, não vou estar fazendo esse negócio da rua, não sei o que Aí limpou o ar-condicionado Presteu ela Porque eu só trouxe um É assim cara É assim Mas é, a gente não, a gente não sabe viver sem elas Mas é, a gente não sabe viver, não sei o que Vamos aqui, entregar ela para ver se é isso Meu celular está aí dentro Vamos ver Perfeito Muito bem, você está de parabéns Ganhar bônus hoje Vai ganhar bônus hoje Hoje tem bônus Acertou E aí meu irmão Olha aí como ele gosta de ficar distante Gosta de levar carão, viu esse aqui Vá para o sofá meu irmão É, já reclamei Vá para o sofá meu irmão Isso aqui é complicado E aí Camila, o que está rolando aí? Um bolinho para o café Três leite moço Tá certo Parabéns também Vai ter bônus, vai ter bônus Caio vai ter bônus porque Três leite moço Quando duas amigas brigam Olha só As duas estão brigando Lá 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 César Não sei o que Vem conhecer o apartamento Caio E aí é legal mesmo? Excelente apartamento Maravilhoso, tudo novinho Tudo zero E grande, né? Grande Dois banheiros O dono, não conheço direito ainda Não sei Tudo novinho Agora a gente já não estou gostando desse negócio Porque aqui a gente tem que tirar o carro Lá na casa do seu Miguel A gente deixava o carro lá Ficava o dia todo Agora esse negócio Olha só Você tem o sticker do estacionamento Colocou o carro no lugar errado Não, não fui eu que eu coloquei Você viu aí A gente saiu de casa Já é frio ali É Não tem Não tem Aquecedor Meu casaco está no carro Eu vou ter que tirar o carro dali Que Letícia colocou no canto Ah, você está no canto É, estou no carro ali Meu casaco está dentro Vai aí com o Caio Não, vou no seu Ai, vai no meio Vai todo mundo no meio, né? Ah, então eu entendi agora Pois é, não pode ficar aqui Ele volta e bota o seu no lugar certo Então, beleza Vamos lá Pode dirigir, meu Normal Normal, normal, galera Está escuro aqui Porque Abre de novo O carro está bem geladinho Você viu, né, Fernando Que O rio está pegando de frio Você chegou Essa semana Ela estava um pouco quente Estava É, estava Pegando, chegando a pegar 15 graus Você chia? Você chia? Eu chia, foi Quente Quente É Agora pronto Então, ele pegou aqui Que estava quente A gente chegou com neve É, pegou neve Pegou neve ainda? Pegou neve Faz sete dias que eles estavam aí Chegou, não, onze Onze dias Chegamos dia dezesseis Saímos de lá dia quinze Chegou dia dezesseis Seto Dia dezesseis Estava com neve E hoje a temperatura? Aí agora Esses dois dias atrás Esquentou muito, né? Você mora numa região Serrana Lá em São Paulo Serrana, é É Botucatu Interior de São Paulo É assim lá? É esse clima? Não, não Não Lá quando dá baixa Aqui está trinta e sete Está dando Está uns dois Ou três graus, né? É, por aí Mas é, são períodos curtos Assim de frio Não são Mas baixo assim mesmo Já cheguei a pegar Três graus A dois, três graus Cadê seu painelete? É esse aqui? É essa aqui Então vai Ainda não roubada Ele colocou Futuros moradores Futuros moradores Eu sei que ele é Vamos dizer assim Quando Eu não sei se esse office Vai ficar funcionando direto Mas Quando Mas pode Quando com estica Pode parar Isso aqui foi o que ele Deu aqui de visitante Só que a gente Não colocou na vaga De visitante Só isso A gente insistiu lá E colocou Outra vaga Eu acho que ele tem Deve colocar naquela rua ali Porque não tem Não tem vaga aqui Pega aqui à direita Mas dá para botar aqui atrás É, então coloca aí Vai deixando Não mais dá para colocar Tem um hidrante Mas dá para colocar Então é, galera Aqui Tem que estacionar No local Que não Que seja permitido ainda Mesmo na rua A gente tem que ver isso Olha o bidiz Aqui do lado Do lado, galera Foi só aqui Atrás desse Vamos ver se dá certo Lá por conta do espaço Do Do Como é o nome Do bicho que sai água ali Hidrante Hidrante O bicho que sai água ali Tem estacionamento Aqui também Esse estacionamento É do condomínio Do condomínio Você É porque Vamos dizer assim Eu tenho um carro Já incluso no aluguel Certo Um segundo carro Segundo carro Ele me dá um stickerzinho Diferente a cor E eu posso colocar Aí Não cobra nada Se eu quiser uma segunda vaga Dentro Pera aí pra ele colocar lá Se eu quiser uma segunda vaga Dentro É 50 dólares Aham Olha Ele tá Ele tá Eu acho que tu tem que ir lá Deixa eu avisar ele aqui Vamos aqui Vamos avisar Vamos gravando tudo Hoje cara Hoje o vlog tá bem corrido Hoje nós vamos lá Que avisar ele Desculpa a tremida Coloca aqui Bem colado Daquele outro carro lá Ali? É Coloca Olha o carro Que ele alugou É parecido com a subúrba Só que não tem tanta Tanta bunda Né? A traseira da subúrba É maior Manda ele colar bem lá Agora vamos lá Eu tô com pouco casaco Casaco ficou no carro A gente nem sai o frio Aqui já tá Pegando Temperatura caiu Bacana É show de bola né Aquilo é? É muito legal Fica meio assim Fica meio assim porque Pronto Amigo do Caio Lá aplicou aqui Também não conseguiu né Quase dois anos Aqui nos Estados Unidos Já E fez aplicação E não conseguiu Aí o Caio Fez a aplicação dele E conseguiu Não é uma receita De bolo né Mas show de bola Morar aqui Vamos Apartamento Muito bom Aconchegante Grande né Muito importante isso Então vamos lá Aqui tá frio gente Muito frio Chegar em casa Por isso que tava Muito frio Galera tá fazendo Zero grau no momento Vamos confirmar Isso aqui através do celular Vamos ver quanto Seu grau tá fazendo Mas tá muito frio Bem diferente Desses dias Que passaram Um grau E a semana Promete Tá Na faixa Uma média De oito graus Durante a semana Vamos ver como é Que se comporta Então Mais um vlog Chegando no fim Domingo E eu gosto De dar aquela mensagem Aquela mensagem De incentivo A vocês aí E desejar Boa sorte A todos Que tem algo Importante Essa semana Que se concentrem Que vocês vão conseguir Galera Mais uma vez Dizendo Que ninguém Pode falar Pra você Que você Não tem chance Ninguém Pode falar Pra você Que você não consegue Então ó Bola pra frente Foca No que você Tá procurando No que você quer No que você almeja Então Se você acredita Em você Segue pra frente Ninguém pode Rebaixá-lo Ok Ninguém Só quem vai Permitir que você Não consiga as coisas É você Talvez não seja amanhã Talvez não seja O mês que vem Mas você vai conseguir Sim Eu falei Há pouco tempo Quando eu tava saindo Lá da casa do Caio Sobre aquela aplicação Né Nos condomínios Que tem aqui Aqui tudo Nos Estados Unidos É aplicação Essa palavra Aplicação É Bem comum Aqui Vai lá e faz A sua aplicação Vai lá e aplica Então As aplicações Elas dão certo E dão errado Tá entendendo Não é uma receita De bolo Me impressiona muito Assim Quando o Caio Foi lá nesse apartamento Disse Não Debe eu vou Fazer a aplicação Porque a gente Já tinha aplicado Com as pessoas Que não tinha Nem tanto tempo Aqui Nem mês Aqui E conseguiu Né Mas infelizmente Lá o amigo dele Beirando dois anos Aqui E não conseguiu A aplicação E ninguém sabe Porque De repente O Office diz Não Sua aplicação Não foi aceita A gente fica Atado A gente lamenta Muito Né O cara O amigo dele Pô O Caio conseguiu Mas isso mesmo Bola pra frente Galerinha Tenham todos Uma boa semana Fiquem com Deus Comenta Compartilha Instagram Twitter Facebook Periscope Tudo BarraDB Movimento Galera Agora eu vou editar Até amanhã Se Deus quiser Fui